A Semana Nacional de Conciliação de 2018 deu um desempenho positivo do nosso Código de Justiça. Nós conseguimos durante esses dias, 5, 6, 7, 8 e 9 de novembro de 2018, com dados importantíssimos. Então, realizamos um total de 25.633 audiências. Então, dessas audiências que foram realizadas, foram designadas, nós tivemos na pré-processual 2.075 audiências e do processual, cível, 22.227 audiências designadas. E ainda na parte criminal, foram designadas 1.331 audiências. E realizadas, tivemos, ao todo, 22.250 audiências. Então, pré-processual, realizadas, 926. Audiências realizadas cíveis, 20.142. E audiências realizadas criminais, 1.182 audiências. Para quatro dias, cinco dias. É uma coisa inédita, uma coisa interessantíssima. Acordos realizados. Um total de 4.426 acordos. Destes, foram celebrados acordos pré-processuais, 628. Acordos processuais cíveis, 3.440. E acordos com homologações de transações penais, 358. Então, composições cíveis, mais 175. Então, da parte criminal, 358 mais 175. Então, veja que isso é um índice importantíssimo. de economias, de transações em números, traduzido em números, o valor foi 15.325.666,28 reais. Então, todas essas ações movimentaram esses valores na ordem de 15 milhões. Então, entre cinco dias, uma semana, tudo isso foi realizado numa ordem incomensurável. Não teve nenhum aborrecimento, nenhum problema. A maior organização, uma estrutura básica, arrumada, tudo, enfim. E um alcance incomensurável. Então, eu acredito que a Bahia seja um dos primeiros estados, mais uma vez, a conquistar, durante todos esses anos, na unanimidade, nesses atendimentos, durante a Semana Nacional de Conciliação.